Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Brigada Militar prendeu dois homens que trafegavam na ERS 717 na tarde desta sexta-feira, 6 de outubro, em uma moto roubada. Conforme os policiais militares, uma viatura se deslocava para a Sentinel do Sul, quando viu os suspeitos parados no acostamento da rodovia após a corrente da moto se romper. O policial militar que passava pelo local reconheceu um dos suspeitos e efetou a abordagem. Ao checar a situação da moto, constatou que a placa e o chassi não correspondiam. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Tapes para registro da ocorrência, onde foram decretadas as prisões em flagrante. Os suspeitos, identificados apenas pelas iniciais EMR de 21 anos e MOS de 18 anos, foram conduzidos ao presídio estadual de Kamakuan.